Ex-Fazenda Jaqueline Oliveira exibe corpão bronzeado em praia no Rio de Janeiro. Mas antes já inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dos famosos. Aqui no canal, agora vamos para notícias. Jaqueline Oliveira compartilhou o momento nas redes sociais. Jaqueline Oliveira usou suas redes sociais nesta terça-feira, 31, para mostrar como foi seu dia. No Instagram, a ex-Fazenda exibiu registros do momento em que curtia uma praia paradisíaca no Rio de Janeiro. Nas imagens, a ex-Mis aparece usando um micro-biquíni fio dental roxo, ostentando um corpo saradíssimo e bronzeado. Ar de Carioca escreveu ela na sequência de imagens. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias dos famosos. Que postarmos por aqui, obrigado. Continuando. Logo, os fãs da noiva do cantor sertanejo Mariano a encheram de elogios. Linda, disse uma. Maravilhosa, escreveu outra. Que corpo se derreteu uma terceira. E aí galera do canal Top Notícias. O que você achou de Jaqueline Oliveira? Deixe uma nota de 0 a 10. Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso canal Top Notícias. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias dos famosos. E aí Obrigado.